Música 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 Eu tenho um probleminha De camarote né Cadel Camarote Qual praia mesmo? Brava do Cambori, rapaziada Tamo chegando? Ficar perturbando o motorista Perguntando se tamo chegando, quer ver? Olha só a visão Mano, a visão diferenciada, né? Tipo assim Bagulho que bom, louco, velho Tá no busão e ali tá o oceano, velho É, então Rapaziada Vai pro lugar bonito, parça Imagina derrubar a GoPro lá Ficaria tá dando pra cara dele Fia da puta Caraca, rapaziada Nem sei onde a gente tá, velho Caraca, eu bati meu joelho Isso é uma bichona Então se liga, rapaziada Na cima que eu vou improvisar Lá naquele surf Que nós vai entubar Deixa eu falar, o cara não tá sabendo Para com essa porra Será que é mais lá pra frente, gato? Porque o que acontece, família? Nós acabou de passar uma entrada, tá ligado? Foda-se E tinha uma trilha Mas a gente não sabe se é aquela praia Tio, vamos perguntar pros mano aqui, mano Família, perguntamos pros mano ali E é logo ali na frente o bagulho, ó Será que é aqui mesmo a descida? Então tá bom, hein Rapaziada, vocês estão gostando desse conteúdo aí Já deixa aquele likeão pesado, tá ligado, meu truta Você deixa no like Eu vou entender que você tá gostando E vou trazer mais vídeos como esse, tá ligado Ai Chutou formigueiro, gato? Pô, aqui tem cobre, hein, mano Toma cuidado, hein E aí, rapaziada Mano, trilha a monstra, hein, pai Será que é reto ou é pra cá? Acho que é reto, hein Vou seguir minha intuição Será que eu entrei certo, cadão? Rapaz, tem que ser, né? Não sei não Nossa, tem mó teiona na minha cara Meu Deus Filha da mão, vem na frente aqui, cadão Cara, é o tanto de ateia de aranha, mano Peter Park mora aqui Caraca, chegamos, família Eita porra Caraca, mano Ixi, pai Será que aqui é pra certa, tio? Não, lá de cima nós íamos umas ondas Nossa, que é pra ficar no esquerdo lá, velho Tem mesmo? Aí, rapaziada Chegamos na Brava do Cambori, moleque É, tá pequeno, hein, mano Vamos deixar aqui na sombra, aqui, ó Família, ninguém é na praia, velho E é muito linda essa praia, mano Olha isso, tio Caraca Aí, rapaziada Se esse vídeo chegar a 500 likes Vai ter parte 2 aqui dessa praia, hein, mano Isso aí é louco Aqui merece 500 likes, nós volta pra cá, tio Marquei da hora Bora pra água, moleque Olha a cachorrinha ali, rapaziada Olha o chamburinha, rapaziada Meu Deus Olha a cor da água, mano Olha a cor da água, rapaziada Filhado, né? Tá bom, juninho, mano Eu descei, tô Ó Obrigado meu deus Mano Só me agradecer de hoje rapaziada Cê é louco Hoje é muito bom, cê é obrigado Ó Direita rapaziada Quer cuidar? Cuidado Que isso ainda consegue Não en Dá Cô Deu . Deu deus Olha que grito, rapaziada Tá gostando das volas? Olha que legal Primeira vez que vem aqui também? A minha também, velho, tu acredita? Olha que coisa da água, rapaziada Caraca O que foi? Agora é igual Vai, vai, vai Rapaziada Qual que é o momento certo? O momento certo é esse daqui, rapaziada Acho que eu meio perdi, só vai Rapaziada, qual que é o momento certo de entrar na onda, pai? Muitos aí me perguntam Eu vou mostrar pra vocês aqui, cara Fica vendo Aí, né, aqui, ó Calma aí, respira Ó, rapaziada Bem na parte mais cavada Não, não sei se é essa Acho que é, vamos ver Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai , vai Vamos ver Ué, você vai quebrar, viado Certo, rapaziada, é sempre perto da espuma, tá ligado É que agora deu uma calmaria aqui, viado Sério, você deu uma olhada na bala em cada ano Só porque eu ia mostrar pra galera no momento que o seu filho entra na onda Vai vir uma série, já já Aqui ó, ó, tá vendo que ela tá mais cavada, ó Aí só remar, ó, menino pra padeira, ó Eita, ó, uh, tá ligado Não tem erro, você remar já de lado na onda, tá ligado, cadê, ó Remar já de lado Essa aqui vai dar pra esquerda, ó Tá vendo que ela tá meio cavadinha Tá ligado, ó, pegou de lado, ó Tá ligado, ó, pegou de lado, ó Tá ligado, tá ligado, ó Tá ligado, ó Tá ligado, ó Tá ligado, vou dar outro Pra direita lá, rapaziada Caraca, mano, tô me sentindo numa ilha, pai, tá louco Caraca, família